Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Já estamos aqui pra dar início a mais um vídeo pro nosso canal e hoje, pessoal, eu vou continuar a parte da cerâmica aqui na cozinha de fora, tá? Eu vou continuar colocando. Eu não ia continuar, pessoal, mas eu criei coragem, assisti alguns vídeos no YouTube de pessoas ensinando, né, e explicando como consertar o piso, porque o piso bruto aqui embaixo ficou totalmente torto, assim, sabe? Ficou meio ondulado, uma parte mais alta, outra parte mais baixa. E pra consertar, tem que saber consertar, vamos dizer assim, senão ele fica com o piso também torto, tá? Então eu aprendi e vou meter a cara aqui e vou colocar essa cerâmica na cozinha, assim, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Eu vou mostrar agora aqui pra vocês. Gente do céu, eu tô olhando aqui pra baixo porque tava coçando meu pé num espelhinho aqui e o espelhinho tá andando já aqui pra lá e pra cá. Os gatinhos, pessoal, não tão parando mais dentro da caixa, eles ficam pra lá e pra cá andando. Tem uns que já tão conseguindo fugir, ele tem que ficar de olho neles pra não pisar, né? São bem doidinhos, sabe? Eles andam pra lá e pra cá. E, então, pessoal, vou colocar essa cerâmica, o Cainé já tá me ajudando aqui, ele tá puxando as cerâmicas, ó, e deixando aqui, tá? Eu vou esticar a linha, tudo, vou tá consertando e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. As coisas só não dão certo pra quem não quer tentar fazer, né, pessoal? As coisas também só não dão certo, né, pra quem não tem coragem de meter a mão e falar eu vou fazer e vai dar certo. Se errar, faz de novo, você fica torto e endireita. Tem prumo aqui em casa, tem em todas as coisas, então eu vou tá fazendo. Agora tem aquela ferramenta certa, sabe? Aquelas de dentinhos. Eu sou péssima, pessoal, em tá guardando o nome das ferramentas, mas aqui em casa tem. Então, meus amores, hoje aqui, ó, é mais um pedaço, né, do diário da obra, mais um pedaço que dá cozinha, eu vou colocar a cerâmica, tá? Meus amores, esse é o meu Instagram também, que tá passando aqui na tela. Lá eu estou postando sempre tudo em tempo real, né? Então, corre pra lá nos seguir também. Meus amores, então, vou parar de falar, vou já pegar aqui, pessoal, porque aqui já é de manhã cedo, tá? E eu quero fazer render esse dia, porque eu tenho que colocar essa cerâmica, que eu tenho que limpar a casa ainda também, então vamos lá. Olha ali, ó, o jeitinho que estão já. Olha só. Não para, gente, não para, eu fico andando pra lá e pra cá. Os outros estão ali na caixinha, mas aquele ali já tá fugindo. É, eu vou varrer aqui, tá, pessoal? Vou tá varrendo, vou tá arrumando, né? Ó, como eu falei, tem essa, esse daqui, né, que tem que usar, né, pra ver se tá ficando reto. E esse daqui, ó, o Nego emprestou lá de um irmão lá, acho que é da igreja, de outra igreja, sabe, pessoal? Mas ele mora ali perto da serraria onde o Nego trabalha, eles são bem conhecidos, sabe? Daí ele emprestou pra nós. Então, eu vou tá fazendo aqui essa parte, pessoal. Já tirei algumas coisas daqui, tá? Ó, tirei, a caminha da Mimi tava por aqui com os gatinhos, agora tá olhando pra cá. Mas eu coloquei aqui no cantinho já, ó, tá aqui do ladinho, tá? É, vou varrer aqui, vou limpar, vou tá colocando, ó, tirei o fogão daqui já também. Coloquei o fogão aqui, tirei a mesinha do cantinho do café, vou ter que tirar essas coisas aqui, porque eu quero esticar essa linha, pessoal, pra ver como que tá esse piso aqui, entendeu? Então, eu vou ter que esticar bastante linhas por aqui pra tá consertando, tá? Já coloquei um preguinho lá, ó, e agora eu vou dar continuidade e tá colocando essa cerâmica aqui nessa cozinha, né? Nessa nossa cozinha nova, pessoal. A cozinha aqui, meus amores, não vai ficar assim perfeita, perfeita, tá? Porque o piso também não tá reto, as paredes também não, mas é o nosso cantinho, é a nossa casinha, então pra nós tá perfeito, né? Tipo, pra nós tá bom, não vai ficar perfeito direto, que eu digo. Mas pra nós, pessoal, a gente terminando aqui fazendo essa parte, pra mim, vai ser bom, porque na hora de limpar vai ser mais fácil, é só jogar uma água e lavar e pronto. Porque esse piso, ele é antiderrapante, tá? Eu gosto assim, foi eu e o Nego que escolhemos essa parte aqui desse piso e a gente gostou muito, tá, pessoal? Então, vai ser colocado assim, né? Pra lavar, vai ser fácil pra lavar, né? Não dá pra ficar passando paninho, né? E eu até nem gosto de ficar passando paninho em cerâmica, gente. Eu sempre, quando morei em casa de cerâmica, sempre gostei, assim, de jogar um pouco de água, sabe? Lavar, às vezes eu passava um pano, né? Mas vamos embora lá, pessoal. Então, vamos parar de falar, porque quando eu começo não paro mais, né? Então, se bora, meu povo, que hoje é sexta-feira e tem muito serviço por aqui. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Olha só, pessoal. Eu já dei uma limpada aqui. E eu tava tirando os tocos de massa que tinha ali na beiradinha, sabe? Tirei tudinho. Tirei tudinho com martelo. 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 Vamos lá. cerâmica só colocada assim no chão em uma fila aqui só pra eu ver como que vai ficar tá, eu quero ver se vai vai ficar bom ou não vai então eu vou tá colocando só colocando, sabe vou colocar assim, ó, deixar um espacinho tá o espacinho também que eu quis dizer pessoal, que eu não queria espaço era espaço grande, espaço largo, eu sei que tem que deixar um espacinho mas eu quero deixar um espacinho pequeno, entendeu mas daqui pra lá eu vou deixar um pouco maiorzinho o espacinho, tá eu vou colocar assim só pra eu ver a reta como que vai ficar porque como eu falei, até a parede aqui tá torta, então aqui vai ficar vai ficar meio torto, não tem só se eu derrubar toda a parede, né, mas derrubar tudo, o rancho inteiro, fazer tudo de novo nós não quer isso nós não somos pedreiros profissionais então a gente tá fazendo do jeitinho que a gente consegue, do jeitinho que a gente pode tá eu só vou colocar, pessoal, assim, ó daqui pra lá pra eu estar esticando a linha, sabe Tchau, tchau, tchau pra lá Olha só, pessoal, o que eu falei. Porque que eu falei que a parede tá torta. Olhando no olho já dá pra ver que ela tava meio torta, entendeu? E olha só, lá no canto começou com os dois dedinhos. Ela, Jota, vocês vão entender o que é que eu fui abrindo, ó. Olha só, o espação agora que tá aqui, ó. Tá com cinco dedos aqui já. Viu o que eu falei? Por isso que eu queria tá colocando ela assim, primeiro só, pra eu ver como que vai ficar, entendeu? Pra eu esticar a linha, eu estico uma linha assim, ó, até lá, sabe? Que daí de lá pra cá eu venho vindo com o piso pelo menos reto, né? Não vai ficar perfeito, igual eu falei. Tá, pessoal? Mais que nem diz o negro, se ficou torto é nosso, né? Não tem problema. Pior se fosse nós fazer um serviço pros outros, né? Nem seria feio. Feio não, ia ser, né? Pior, ia ser ruim, né? Mas, como é nosso, então a gente tá fazendo do nosso jeitinho, né? Conforme a gente sabe. E, nossa, vai dar muita diferença, olha. Eu acho que depois tem que ir quebrando, né? Cortando os pedacinhos pra colocar aqui, pra não ficar tão feio, né? Fica bom, né? Daí não vai ficar tão torto. Uhum. Olha, ele vai cortando os Lajota e vai colocando aqui no cantinho. Mas vai ficar bom, pessoal. Olha só, o piso vai acalmar a poeira de toda aqui. Nossa, vai ficar muito bom. Agora eu só vou... Vamos ver se a gente consegue esticar a linha agora. Ó, pessoal, a gente colocou. O Junior me ajudou aqui. Nós colocamos assim, ó. Só colocamos a Lajota tudinho no chão pra ver como que vai ficar, entendeu? A gente vai tirar nem pra vir com a massa, tá? Eu vou colocar aqui, ó, o prego. Igual eu coloquei lá. Coloquei... Deixa eu ver. Eu coloquei do lado de fora. Tem que colocar bem certinho, né? Pra ele ficar reto. Pra ele não ficar... Não ficar torto, entendeu? Ó, coloquei o prego aqui. Agora eu vou vir com a linha, entendeu? Vou vir com a linha de lá pra cá. Pra daí eu tirar essas Lajota e vir certinho. Pra ele ficar nivelado, né? Ó, pessoal, o meu servente... Bom dia, Junior. Bom dia. Meu servente de pedreiro aqui, ó. Ó, pessoal, ele peneirou, tá? Porque já tava começando a empelotar. E depois essas pelotas que a gente bate, sabe, com o martelo e dá pra usar. Não vai ser jogado fora. Só que aí foi bem peneiradinho pra ela ficar bem fininha, ó. E vai dar super certo. Mas, pessoal, o que eu me desanimei desse piso, de fazer, né? Ó, lá eu coloquei uma linha com o prego lá. Tá unindo lá na ponta daquela Lajota. Tá? E eu estiquei de alinha. Ela vem até aqui, ó. Que vai ser o final, pessoal. Olha aqui, ó. A diferença de quatro dedos. Um tanto assim, ó. Então, pessoal, eu não vou colocar Lajota assim do jeito que tá esse piso até aqui. Porque tá um tanto assim de diferença. Eu vou colocar até onde dá, mais ou menos. Porque, olha aqui, ó. Aqui deu um dedinho só, ó. Bem pequenininho, ó. Então, eu vou fazer mais ou menos até aqui. Porque daí daqui pra lá, o piso cai. Tanto assim, ó. Então, lá eu vou ter que colocar um pouco, acho que de massa. Pessoal, pra erguer um pouco, né? Porque senão vai muita ergamassa. Vai demais, sabe? Então, lá naquela parte eu vou colocar um pouco de massa. Pra deixar pelo menos um tanto assim, né? Porque tá assim, ó. É muito. Então, vai demais de ergamassa. Vai ser uma quantidade brutesca, né? Então, a gente vai fazer assim. O Júnior tá me ajudando. A gente vai colocar assim até aqui, mais ou menos. Dei naquela parte de lá. Se der tudo certo, amanhã a gente faz um contrapiso ali naquela parte. Porque se eu viesse com a lajota assim, sem pôr linha e sem nada, ia ficar caída tudo pra cá. Ia empossar a água tudo aqui. Quando eu lavar, assim, eu não quero isso. Quando eu lavar, eu quero que a água, né, pessoal, não emposse em lugar nenhum. Então, a gente tá moindo. Agora, o Júnior tá aqui fazendo a massa pra mãe. Ele colocou um saco, pessoal, aqui de ergamassa. Quase um saco, porque daí eu deixei ele ali, se ficar muito aguado, daí eu pego... Ah, sim. Aham. Ele aprendeu a fazer a massa. Ele vai fazer a massa mais forminha. Aquele dia eu fiz muito mole, né? E daí a gente vai vindo assim, ó. Dessa parte de lá, ó. Assim, ó, pra cá. Vai ser até aqui assim, mais ou menos. Aí, dali até aqui pra cá, dá pra fazer. Porque essa parte do piso desse lado aqui, ó, é até que tá reto, viu? Até que tá certo. Coloquei, pessoal, uma calça e uma camiseta, porque eu vou ter que ficar de joelho, né? Então, vai ralar meu joelho, tirei aquele vestido, pra eu trabalhar aqui. Ó, meu servente já mexeu aqui, pessoal, bem. Deixou a massa mais firminha, né, filho? A Esther tá ali no sofá, pessoal, que tá na sala ali assistindo. O Cainé tá fazendo lição, tá fazendo um trabalho da escola, que tem que entregar hoje ainda. E o Juninho tá aqui me ajudando. Ficou, né? E agora, aqui também vai bastantinho. Mas vai ficar bom, pessoal. Vamos ter fé que vai ficar... vai dar certo. Pelo menos a linha reta, né, eu coloquei. Então, vai... Tô com o nível ali também. E vai dar certo. Ah, eu vou fazer um dedinho assim, ó, pessoal, de caída pra cá, entendeu? Pro lado da porta. Porque quando eu lavar, me facilita, né? Não imposta a água pra lá e nem pra cá. Ela vai dar uma caidinha, sabe? Falou a pedreira profissional aí, ó. Gente, eu prendi também meu cabelo. Tirei meu óculos, porque eu tenho medo que espirre no óculos, sabe? Então, vamos lá, meus amores. Olha só, tá bem boa a massa aqui, ó. Agora, eu vou colocar vocês aqui no tripé, pra vocês verem tudinho aqui o que eu vou fazer. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Tchau. 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 Pessoal, a gente colocou três peças aqui, ó, somente. E foram-se meia hora já. Meu Deus, já são quase onze horas e eu vou ter que agora parar pra fazer o almoço, gente. Aí, depois do almoço, eu venho aqui e continuo mais um pouco, tá? Mas, olha só, tô fazendo tudo bem certinho. Imagino eu que tá certo. Tô colocando essas pecinhas, assim, ó, pra não se juntar, né, uma com a outra. Ó, tô colocando uma nos cantos e outra aqui no meio pra prevenir, tá? E aí, depois que eu vim com a outra peça aqui, aí sim eu coloco ele assim, ó, né? É que agora não para, sabe? Então, eu coloquei ele aqui, ó, só pra ele não juntar. Aí, depois que eu vim com a outra peça, eu coloco ele deitadinho ali. E, pelo menos, tá reto, pessoal. Eu coloquei no nível, tá ali o nível, sabe? Coloquei o nível, tá ficando assim, ó, bem bom. Tá ficando uma caidinha bem pouca, assim, ó, pra cá. Porque é o que eu realmente quero, né, que fique um pouquinho caidinho, sabe? Mas, a princípio, ó, tá ficando reto, pessoal. Tá ficando bom, ó. Meus amores, pós-almoço por aqui. Olha o rebuliço que tá aqui, gente. Pessoal, eu tive que tirar todas as coisas daqui, a mesa, coloquei lá pra dentro. Tá uma bagunça, um rebuliço aqui. Porém, é pra ajeitar o piso, né, pessoal? Vocês sabem. Pessoal, eu tive que tirar aquelas peças de lá. Porque eu tenho que começar daqui pra cima, entendeu? Porque senão vai ficar feio, vai ficar torto. É igual eu falei, se a gente erra, a gente conserta. Se fica torto, a gente endireita. Porque ia ficar um pedacinho, assim, aqui, ó, pra ir colocando. Ia ficar aparecendo demais aqui, sabe? Ia ficar muito feio. Então, eu tô fazendo assim agora, ó. Tô indo daqui pra lá, tá? Aqui, ó, eu consegui tirar as peças inteiras, ó. Não quebrou, por incrível que pareça. E vou colocando agora assim, ó, daqui pra lá, entendeu? O pedacinho que ficar, vai ficar lá naqueles cantos lá, tá? Então, é errando que a gente aprende, né? E é consertando que a gente conserta e o erro, né? Errando que a gente conserta. É assim que a gente aprende, né, pessoal? Ninguém nasceu sabendo, né? Então, graças a Deus, tô aprendendo. É uma experiência muito boa o que eu tô tendo aqui, pessoal. Porque eu tô aprendendo muita coisa, sabe? Coisas que eu não sabia, realmente, eu tô aprendendo. É, na hora do almoço, o nego veio aqui almoçar. Aí, ele me explicou também uma coisa que eles tão fazendo lá na serraria. É colocar, assim, a linha nos quatro cantos pra ver o nível, entendeu? E, realmente, o nível é aquela tortura que ficou lá. Ele falou que acho que não era aquilo, porque era muito assim, né? Mas, eu fiz o jeitinho que ele falou, assim, pra mim. Realmente, é aquilo tudo lá, sabe? Porque, senão, o piso vai ficar embarrigado lá. Então, é assim mesmo. Vai ficar um tantão, assim, lá. Mas, lá, eu vou pôr massa. Não vou pôr erga-massa, né? Porque ficou muito grosso. Eu vou colocar um pouco, né, de massa e um, né? O tantinho certo e de erga-massa, tá? Pra fazer. Então, aqui, pessoal, agora tá ficando bem certinho, ó. Tô começando desde lá do cantinho da porta. Tô vindo pra cá. Tá? E, agora, eu vou vindo assim. Eu vou ir pra lá. E vou fazendo as filas assim, tá? Quero ver se eu consigo, ainda, hoje, terminar, pelo menos, essas três filas aqui dessa parte. Tá? Eu quero ver se eu consigo. Porque é muito doloroso, sabe, pessoal? Dói muito. A coluna dói. As pernas dói tudo. Agora, há pouco, eu tomei um remédio ali pra dor. Tá? Já tá me aliviando. Graças a Deus, que eu tô com muita dor nas minhas costas. Eu já tenho um problema na coluna desde quando a gente começou a construir aqui o rancho, né? Mas, aí, eu tomei um remédio ali pra dor. Graças a Deus, já tá me aliviando. Eu não vejo a hora, pessoal, de terminar isso tudo pra organizar e colocar tudo no lugar. E, nossa, limpar tudo, né? Vai ser outra coisa. Então, pra eu ter esse resultado limpo, bonito e pronto, eu vou ter que passar pelo processo, né, pessoal? Vai ter que fazer. Aqui, ó, pessoal, essa parte que eu falei pra vocês, que iria ficar torto. Eu vou fechar essa porta aqui, porque tá batendo o vento dela, não para nem fechada, nem aberta. Só vou fechar aqui pra vocês verem bem certinho, tá? Vocês lembram, né, que eu tinha iniciado de lá daquele cantinho e vindo pra cá. Porém, pessoal, não ia dar uma inteira até aqui no final, sabe? Ele ia sobrar um pedacinho assim, ó. Aí, eu ia ter que cortar lá, Jota, um pedacinho assim, ó, todo esse filetinho aqui, ó, bem na frente da porta. Que ali já é a porta da outra cozinha que vai lá pra sala, ó. Então, o que eu decidi? Eu pensei, eu quero deixar esse trem bonito. Já que eu vou sofrer pra colocar esse negócio, eu vou sofrer pra deixar bonitinho, né? Então, eu tirei essas peças aqui, tirei ali também, tá? Aqui ainda tava molhado, pessoal, quando eu tirei. Na hora que eu coloquei, eu me toquei, daí eu tirei. Então, eu não perdi a ergamassa daqui, não, tá? Porque ela ainda tava molhada. Eu rapei tudinho, coloquei ali e misturei com um pouco mais de pó da ergamassa, né? E já fiz mais ergamassa pra eu fazer essa parte aqui, ó. Aí, o que que eu fiz? Eu comecei de lado aquela peça, ó. Agora, eu tô vindo assim, tá? Agora, eu vou fazer essa fileira aqui, ó. E quero fazer mais uma também. Gente do céu, muito demorado, viu? Valorizo o serviço de pedreiro, hein, gente? Como é trabalhoso e demorado. Se o piso tivesse nivelado e retinho, nossa, era rápido. Sério mesmo. Mas, agora assim, ó. Tem que ir consertando. Às vezes, fica uma um pouquinho mais torta que a outra. Eu tenho que erguer, colocar mais ergamassa ou tirar ergamassa, entendeu? Eu tenho que ir assim, ajeitando. Mas tá dando certo, pessoal. Olha só, tá ficando bonito. Vai ficar muito lindo depois que terminar tudo. Olha isso. Aí, o pedaço de lajota vai só nessa parte da cerâmica, né? Vai esse filetinho aqui, ó. Nessa, nesse lado aqui, ó. E aqui, pessoal. Aqui vai a raque, não vai aparecer. Aqui a gente vai, provavelmente, colocar algum balcão também. Alguma coisa, sabe? Que a gente quer trazer toda aquela cozinha daí de lá pra cá, sabe? Não já, né? Eu quero colocar toda a cerâmica primeiro. Esperar ela secar ou rejuntar pra finalizar, pra daí trazer todas as coisas do lado da cozinha pra tudo pra cá. E fazer tudinho cozinha aqui, tá? E ali na sala, onde é a sala agora, fazer a sala pra assistir lá e mais pra cá, o detalhe da geladeira. Que é fazer uma salinha de jogos com aquela televisão ali, com essa raque, tá? Pra daí deixar essa parte todinha aqui, ó. Só como cozinha. Que vai ficar enorme, gente. Vai ficar muito bonito, tá? Então, meus queridos, eu vou dar-lhe pau aqui, ó. Ai, dá uma acelerada, gente do céu. Pra ver se eu termino pelo menos esse pedaço, né? Aí eu faço assim, ó. Cada pouquinho eu vou e faço um pedaço. Cada dia eu faço um pedaço, entendeu? Pra eu também não me arrebentar tanto, né? Porque dói, gente, as costas. Que, nossa, dói muito, viu? E eu tomei aquele remédio, deu uma aliviada, sabe? Mas ainda tá doendo. Então, meus amores, agora eu vou pegar aqui, ó. Peguei até uma panela véia ali, ó. Pra pegar um pouco de argamassa. Pra ir jogando assim, sabe? Colocando assim. Agora eu vou molhar. Aqui, ó, pessoal. Se vocês verem, eu jogar ali no chão. Esse daqui não é detergente, não, tá? O meu detergente daqui, ó. Já acabou. E daí eu coloquei água aqui. Ó, eu coloquei água aqui. Dei o borrifo, sabe? Jogo um pouquinho assim no chão. Quando eu tiver fazendo, sabe? E assim tá dando certo, pessoal. Tô fazendo do meu jeitinho, né? Não sou profissional. Mas tá saindo um serviço, assim, ao máximo que eu posso caprichar, entendeu? Eu gosto de fazer bem retinho, bem alinhado. Porque eu sou muito detalhista, pessoal, nas coisas. Então, podem ver, ó. Tô fazendo, tô colocando esse negocinho aqui, ó. Nos meios, ali no canto. Agora que eu vim com a outra lajota, que eu vou colocar ele aqui no meinho, assim, entendeu? Pra ficar bem certinho, bem retinho. Claro, não vai ficar 100% igual um pedreiro profissional. Mas como eu sou detalhista, eu cuido desses detalhezinhos, sabe? E tá ficando bonito. Nossa, Deus, pessoal. Eu parei agora que tá um enxame de abelha aqui fora. Tá um mundo de abelha. Tá um mundo de abelha. Tchau. 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 Tchau.